E aí pessoal, beleza? RimaSulo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Deixem nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSulo HD. Então bora lá ver as batalhas, rapaziada. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos. Nessa batalha, ui, você fala que você é vingarista Você é zéca, uruguinho, pica-pau e umas canalha Sabe que eu vou fazendo freestyle, meu puta Com certeza rimando comigo, você se fudeu Já que eu sou de gay, vingarista, truta Cê sabe que eu vou acelerar, mas me furo seu pneu Cê não entende, meu mano, sabe que no final das contas Cê sabe que agora você tá de prosa No final das contas você é todo fofinho Não toque em mim, a Penela é picharmosa Oh, 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 oh Deixa o like e se inscreva no canal que se você é, rapaziada Apenas junto é nóis Ei, quero ver matar ele Ei, 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 ei Quer ver o Matuê, só que agora ele não veio Chegou o moleque forçado no improvisado que sempre faz feio Olha quem já tá bacana falando agora Eu sigo na farsa, tô mandando com o pessoal Falando umas merda e mandando as dancinhas sem graça Uau, olha só, malucão Vou falar pra você Falar nada com nada, nada com nada É sem proceder Ah, sim, fica bem fácil você falar que você faz uma poesia Fala nada com nada e quer ganhar na coreografia Ah, vou no improvisado Que eu saio pro programa do Fostão Pra dançarina é do outro lado Ah, olha que agora é bacana Então você se acostuma Aprendi a rimar no trap Vou falar pra você que trap não é porra nenhuma O que é isso, bro? Tá chateado, né? Esse cara chateado, mano, o Jay Aluc te matou Sempre quem reclama do trap é o mano que não tem flow Mano, você serve, se você não sabe a dança, então jingue Esse cara é invejoso, tá chateado, mas não tem meu swing Traz, mano, você não vê nada, vai ser que você perdeu Com curso pra bailarina, você ruim no trap, é o louco, meu Se tá maluco, segue, mano, come que eu ver que eu vou te quebrar Vou tá fraco na batalha, mano, agora você não vai ficar Eu sou Refel, mano, cê sabe, na improvisada Eu vou fazer aqui uns trocadilhos e vou dizer que eu sei mandar uma improvisada Ei, mano, cê sabe, como é que eu chego aqui na parada Eu sou Refel, rimo pastel com água e digo que é intercalada Não sabe nada Eu sou Doc Toudry, mano, ó, aí, Doc Toudry, mece que eu te matei Eu sou Doc Toudry, ó, tenho essência, lá tá NWA Segura, quando cê sabe que eu já te passei Cê toma coco se cê sem tá vindo, é nível A Cê tenta que cê quebra, mano, agora eu tô no free Sua tortura é uma piada, você me matou de rir Otário, cê tenta só que não vai te seguir Por isso que eu chego aqui pra te matar no free Cê fala que cê vem com o pé na porta, seu sequela J.A. é gangueiragem, ele pula pela janela Tu pega, cê tá no verso, você sabe isso Eu passo a tempestade e eu mantenho compromisso É pra Toudry, na moral Eu faço Hip Hop com a alma e encaixo qualquer instrumental Então cê sabe, mano, que aqui você não pare encaixando no instrumental E minhas ponte na sua cara Tu pega, eu quero ver se cê aguenta isso Só pra te mostrar que Bumbap também tem compromisso Tercebo! Tercebo! Tem que pegar minha levada, mano, a que cê não tá na faixa Quando esse cara viu que era beat trap, ele logo queria quebrar a caixa Cê tá com medo, mano, só que não adianta Agora você não é bom moço, você queria quebrar a caixa Encaixando na base, eu quebro seu pescoço Pega, você vai tomar na cara Uh, tá lidando, quer o subnível Cê queria derrubar a caixa pra ver se você consegue achar seu nível Mano, cê sabe que o Jayat matando no free Mas calma, família, eu sou assassino, frio e calculista Eu nem amarelo, eu te mato Ei, mano, você não se liga Claro que você faz o que eu não sei fazer, mano É desencaixar a batida Mano, nessa cê sumiu Você falando da minha Bahia, Salvador, primeira capital do Brasil Eu nem preciso de muito pra te matar, mano Cê sabe como é Eu tô quebrando você porque nesse cristal infame você paga de zé Mano, olha só quem você fala, esse bagulho, mano Você é que só brisa Beat que encaixa com a caixa, não encaixa minha cara Porque eu nasci com esquiva Tô te quebrando agora Você pensa só que cê não consegue, mano Você sabe que cê tem marola Mano, no beat trap você é aluno Cê não sabe, cê tá de marola Porra, me chama de professor Porque cê é beat trap e eu sou sua escola Ei, eu quero E tem flow, vou rimando na levada Eu olhei pro Jayat look Olha o povo de fazer salada Ei, tá ligado, né, meu mano Pega o microfone que agora é bom Sabe, né, mano, que eu vou encaixando Sabe, tio, agora perante o tom Mano, rima boa, sabe que agora você não vai improvisar Barba descolorida Esse daqui é o foguinho trap star Oh, tá ligado Verso que agora eu não sou insensato Esse é o foguinho, meu mano Que é viagem, pega na cobra e também no largato Ei, sabe né, mano Fazendo freestyle eu não desmereci Cê pega na cobra e também no largato Agora eu vou cobrar esse MC Ei, mano, tá ligado Eu fazendo freestyle Verso que agora é inovador Você tem bigode descolorido Enquanto nós é favela bigode de cobrador Mata ele, Jaiô Jogando pro ovo, todo mundo Vamos lá Manda vibe Mano, você falou de salada Nego, você é o fila da puta Sabe como é que eu te ganho Com a minha palavra entra salada de frota Pega, mano, você não sabe nada Uh, você vai morrendo quase Uh, não é foguinho, tô cuspindo fogo Eu sou um sarizade Pega agora, olha essa bala Quero ver se você consegue isso Você não consegue, Jayá que te mata Porque Jayá não brinca no compromisso Você falou que é cobrado e largato Mano, pra mim você é só moleque Cara, eu sou cobrado e largato Você não tem flow, então larga do time Cara, tô te quebrando, menor Vai, onde você mais só Uh, você me chama de Thanos Bum, eu te reduzi a pó Uai, pega a levada Quero ver se isso aqui você tem Você não tem Eu te matei Bem, 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 bem Uh, tá, mano Uh, uai, uai Aê, mano, ó Aê, aê, mano, mano Que é que você tá dizendo? Cara, você falou até de Pikachu Você falou de Shakur Sai de Trap, Jayá, é Tupac, Shakur Pega, mas você não entende nada Uh, agora você tá perdendo É poderoso, castiga, você é bom Mais ou mais ou mais ou mais ou menos Mais ou mais ou mais ou menos Tá ligado, né, meu mano Que eu vou rimando Perante o sereno Você falou de Pikachu, meu mano Você tá ligado, meu mano Fazendo freestyle Cê sabe, nessa fita Eu sou liquitude Cê não tá pegando Não tô pegando Tá ligado que eu já tô no quase Não tô pegando Infelizmente, acho que cê também Não pegou a bootline Como ela fala Mano, não sabe Uai Mano, cê sabe que aqui cê não viu Uh, cala sua boca, mano Agora eu tô invocando Mano, agora eu vou falar pra tu Tá aqui A punchline Hum, enfia no seu cu Ei É punchline Só que o verso não convém Você falou de anime Não é punchline, mano Porque eu sou um punchman Oh Enfia no seu cu Nessa aqui você perdeu Joga pra cá Ah, J.A. tá pulando Eu não gosto disso Enfia no seu Cara, eu tô quebrando Meu mano Vai Vai Que aqui cê não pode Uh, J.A. que tá te quebrando Nesse freestyle E você calma essa co... Obrigado a todos pelo apoio Pelo carinho Se inscreva no canal Ative o sininho Pra receber todos os vídeos E todas as notificações Deixe aqui nos comentários Top 5 Ou Top 10 MCs E um tema que você gosta muito Aqui do canal, rapaziada Tamo junto É nóis Rima, sou o HDQ